Oi gente, bom dia! Acordamos agora, agora não né, faz um tempinho, já fizemos o check-out aqui do hotel e estamos esperando a Raquel e o Neto para decidirmos o que vamos fazer. Eu dei a ideia de a gente passar o dia na Bélgica, em Bruxelas, porque fica mais ou menos umas duas horas e pouquinho daqui e como nós já conhecemos a cidade ontem de manhã e já fomos para a noite, acho que vale a pena a gente conhecer uma nova cidade. Você gostou, amor, de Mr. Dan? É top! A cidade é bem louca, assim, bem louca mesmo, se você não conhece, vale a pena vir conhecer, mas eu sugiro que você venha com a mente aberta, sabe gente? Porque é maconha em todo canto, tem bolo de maconha, pirulia de maconha, chá de maconha, rafiarela de maconha, cerveja de maconha, tudo. E tem os usuários de maconha. E tem os usuários também de maconha, né? Vamos combinar. E assim, os pubs no centro, a maioria dos pubs você entra e as pessoas fumam lá dentro, comem, conversam, sabe? E fumam maconha e tudo. Então você tem que estar bem preparada, porque qualquer lugar que você vai entrar vai ter um cheirinho, vai ter uma coisinha assim. E durante a noite tem a rua lá da luz vermelha, né? Que é bem conhecida. Em cada portinha que você olha, tem uma mulher de lingerie dançando. E aí ela espera, se o cara gostar, ele bate lá na portinha, ela abre e aí eles negociam. É bem estranho, assim, você ver isso, né? Porque a mulher tá lá, exposta, vendendo o corpo dela numa vitrine, realmente. Mas é legal a experiência e gostamos bastante. Só que assim, eu acho que não é uma cidade pra você vir visitar com família, com criança, essas coisas. Só se você for bem... Ai, paz e amor. Amor. Não, assim, com criança durante o dia dá pra você conhecer a cidade, passear e tudo. Agora à noite não dá pra você sair com criança, pra ir pro centro, pra nada. Você deveria ficar no hotel e aproveitar a noite no hotel. Ou nem sei o que, mas durante o dia é tranquilo. Mas à noite é bem pesado pra levar a criança lá pro centro. Mas tinha algumas. E é isso, vamos esperar eles descerem aqui pra gente decidir o que vamos fazer. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Beijos. Decidimos ir pra Bruxelas. Então já estamos na estrada, só paramos aqui no McDonald's pra comer alguma coisa que nós não tomamos café. Então a gente vai passar o dia lá por Bruxelas hoje. E vamos pra Bruxelas, vamos conhecer Bruxelas agora. Vou lavar vocês junto comigo também. Vamos lá. Gente, esse aqui é o Palácio Real de Bruxelas. Não é a casa oficial do rei, né, daqui. Mas é onde ele toma todas as suas decisões políticas. Bem bonito. Nós viemos agora visitar o Atomium, que é uma estrutura metálica que foi construída em 1958 pra exposição de Bruxelas. Ele representa um cristal elementar de ferro e tem 103 metros de altura e são nove esferas, né? Numa dessas esferas você pode subir e ter uma visão panorâmica da cidade. E nas outras tem artes, tem uma exposição sobre coisas dos anos 50. Gente, é bem grande. São umas bolas enormes, assim. E ó, aqui tem umas flores, meio que um jardinzinho. E é bem legal, bem bonito. Como é grande, gente. Enorme. Estamos indo agora para o centro de Bruxelas. É onde tem vários restaurantes, lojinhas pra comprar chocolate belga. Ai, chocolate belga é tudo de bom, né? E vamos procurar um lugar pra comer também. E conhecer um pouquinho do centro. É a minha amiga Elida. Elida Pego, ela tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o canal dela aqui no link, no box de informações pra vocês verem o canal dela. Ela mora aqui, não em Bruxelas, numa cidadezinha aqui perto. E ela disse que a gente tem que comer waffle e fritas. Batata frita, né? Então a gente tá indo pro centro e vamos ver o que vamos comer por lá. Gente, estamos num pub aqui que se chama Delirium. E eles têm essa opção aqui, ó. De degustação. Então você pede, vem 6 tacinhas de cerveja. Por 19 euros pra você degustar. E tem vários tipos de cerveja. Olha isso. Ó a cerveja que a gente pediu. Chama Lacorn. E olha esse copo. Parece um chifre. Eu já quero esse copo e esse suporte aqui. O que a gente faz? Esse aqui é o Grand Place, que é o centro de Bruxelas. Onde tem esses prédios maravilhosos. Aqui também fica o prédio da prefeitura. Que eu acredito que seja esse aqui. Mas olha que lindo. Muito, muito lindo. Olha esse prédio aqui. Bem gótico. Tops. E agora nós vamos procurar algum lugar pra comprar chocolates. Olha, já achei ali. Já achei aqui a lojinha da Godiva. Tem aquela outra loja ali, ó. Nail House. Que eu ouvi falar que é muito boa também de chocolate. Gente, olha aqui. Olha isso. Aqui é por quilo, né? Aí tem os pacotinhos. Tem as caixas. Mas assim, confesso que eu não achei muito barato. Ó, tem essas letras aqui por R$3,90. Gente, agora eu estou na Godiva. Godiva é uma marca de chocolate bem conhecida aqui. Ó, cinco barrinhas dessa por R$20,00. E uma barrinha é R$5,00. Aí tem essa caixa por R$60,00. Essa de trufas por R$25,00. Confesso que eu achei bem cara. Não vou comprar não. Ó. Mas Godiva é muito bom. Tem em Londres também. Ó, tem essa aqui que tem várias barrinhas por R$19,00. Gente, compramos nessa loja aqui, ó. Eu não sei dizer o nome. Deu cinco e pouquinho. Tem o quê? Seis trufas. Ó, achei. Confesso que eu estou achando bem caro o chocolate aqui. Não sei se a gente está indo no canto certo. Mas, ó. Deu cinco e dezoito. Seis trufias assim. Acho que a gente está no lugar errado, amor. Porque não pode. As pessoas dizem que os chocolates aqui são baratos. Eu não estou achando, não. Vamos atrás deste pub aqui. Ó, que se chama Delirium Café. Ele está no livro dos recordes no Guinness. Por ter mais de dois mil rótulos de cerveja. Então tem muita variedade. Dois mil e quatro garrafas aqui, ó. Duas mil e quatro garrafas de cerveja. Duas mil e quatro garrafas de cerveja. E fica aberto até de madrugada, ó. De dez às quatro da manhã. E no domingo até às duas. Tem três andares. E nós vamos entrar aqui agora pra ver qual é. Vamos conhecer. Olha, esse primeiro andar é das cervejas, aí o de baixo é boate. E aí, vamos indo. Gente, olha os tantos de cervejas que tem aqui, ó. Tendo uma volta, olha essa caixinha de chocolate que eu achei. Formate batom. Seis e oitenta. Raquel, uma caixa de chocolate, todos em formate batom. Olha isso. Caro. Minha cara, né? Mas é caro. Olha, ônibus. Vinte e três euros? Caramba! Gente, tô achando muito caro o chocolate aqui. Estamos aqui num restaurante. Esse meu prato aqui, carne, batata e salada, saiu por dezesseis euros. O do Alisson que é um rebuy, saiu por vinte e dois euros, esse prato. E o da Raquel é salmão. Quanto foi? Dezesseis. Dezesseis euros. Gente, olha essa loja. É uma chocolate factory. Olha o tamanho. Vamos entrar aí pra ver o que temos. Está chegando a hora. É a hora de partir. Estamos indo agora para o ferry. Vamos tentar pegar um ferry antes do nosso, pra ver se a gente consegue chegar em Londres mais cedo. Né? Cadê tu? É. É. Gente, nós comemos tanto que eu tô aqui, ó. Muito cheia. Mas a comida estava ótima. E então estamos indo agora. Chegamos duas horas antes aqui, ó, no porto pra eu pegar o barco. Porque o nosso barco, o nosso ferry é de onze horas da noite. E agora são nove e meia. A gente queria pegar o de nove e quarenta e cinco. Mas não deu certo. Vamos ter que ficar esperando aqui duas horas. Agora a gente tá indo ali no café e eu vou vestir uma roupa. Porque eu tô de vestido. Tá muito frio. E aí a gente vai dar um tempo por aqui. Vamos ter que ficar esperando duas horas, né? Fazer o quê? Oi, gente. Então, acabamos de chegar. É. Estamos mortos. De cansados. A viagem foi bem cansativa. Mas foi bem legal. Assim, foi rapidinho o final de semana. Mas deu pra aproveitar. Deu pra conhecer dois lugares super legais. E eu espero muito que vocês tenham gostado dos vlogs. Se vocês gostaram, dá um like. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos. Todos os vlogs que eu postar. Em breve teremos vlogs de Fortaleza. E eu quero vocês assistindo todos, tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.